Boa tarde, hoje vamos preparar queijo de porco com a cabeça de porco que se faz porque tem a cabeça de porco, vou pôr o preparo, vou pôr bastante sal porque ele vai secando e daí tem que ir colocando os preparos, tudo, vou jogando aqui porque daí já temos que ferir com o continente, para pegar o sabor, um pouquinho de vinho branco, alho, vou colocar aqui no pote do alho para poder aproveitar tudo, tem que pôr a água e cobrir a carne e essa aqui vai secando e daí tem que ir colocando a água, agora eu vou cobrir a carne com a água e já vou levar no fogo, eu tenho que ferver muitas horas para desrossar tudo, para poder desmanchar a carne. Aqui tem a minha cabeça de porco que já está tudo cozido, tenho que desrossar tudo, está super maciozinho, vou tirar aqui na bandeja e vou começar a desrossar para depois fazer o queijo de porco. Aqui está a orelha, essa é uma cabeça inteira de porco, só que demora para cozinhar. Então vou tirar tudo aqui na bandeja e daí vou começar a cortar, vou pegar na mão porque senão o trem vai cair aqui. A receita vai ficar na descrição e não se esqueça de se inscrever no meu canal, Receita da Lídia, siga-me no Facebook e Instagram. Agora vou começar a desrossar tudo para tirar tudo e começar a cortar, picar tudo. Agora vamos cortar tudo, bem picadinho a carne. Está devretendo tudo a carne, é assim que tem que ser. Vamos cortar tudo, bem picadinho, bem picadinho. Aqui vamos continuar o nosso queijo de porco. Aqui já tenho tudo, cortei tudo já a carne, está tudo temperado e agora o caldo da carne vou pôr um pouquinho, dependendo de como vai pegando a consistência. Para depois colocar em uma forma e levar na geladeira. Agora vamos colocar nessa assadeira de pão e vamos apertando ele para pegar o formato e levando na geladeira pelo menos uma hora, mais ou menos. Eu faço com o caldo dele que já tem a gelatina natural e se no caso não pegar a consistência pode pôr a gelatina neutra, a gelatina sem sabor. Já temos tudo aqui organizadinho, a carne picada que tinha, já tenho na bandeja, agora vou levar na geladeira. Já temos aqui o nosso queijo de porco, vou colocar em cima da tábua para poder tirar. Agora vamos cortar o nosso queijo de porco e vamos provar. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Está muito bom com uma saladinha. Daqui! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.